falou sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI aqui no estado que tem aumentado, vamos ver. A ocupação de leitos de UTI adulto e de enfermaria está aumentando rapidamente, não só na Grande João Pessoa, Campina Grande hoje já com 15 leitos de UTI no hospital de clínicas totalmente ocupados, o hospital metropolitano também elevando a ocupação dos leitos, daí a necessidade da população colaborar nesse momento, principalmente nos finais de semana, evitando aglomerações, shows, bares, restaurantes, catamarãs, areia vermelha, orla marítima de toda a Grande João Pessoa, as pessoas devem se resguardar nesse momento porque a variante de ônibus está circulando com muita intensidade e adoecendo muitas pessoas. Muitas pessoas doentes. O aumento no número de...